A abertura oficial do Congresso Nacional de Ceremonial Público aconteceu no Teatro Municipal de São João del Rey, com a presença de autoridades do município e congressistas de todo o Brasil. Após a solenidade, um coquetel no Minas Futebol Clube animou os convidados em uma noite regada à bebida e comida bem preparada. O dia hoje foi muito rico, estamos terminando agora e logo mais nós teremos a cerimônia oficial de abertura, em seguida o coquetel no Minas Futebol Clube para confraternizar com esses companheiros que vieram de todos os pontos do país e eu recebi a informação agora que temos inclusive companheiros de países vizinhos. Isso é um motivo de alegria para o comitê e acredito que para São João del Rey e o Estado de Minas Gerais. A oportunidade serviu para a realização de uma noite de autógrafos, para divulgação das obras de autores que estão participando do Congresso, Sara Gomes e Olenca Ramalho, por exemplo. As autoras aproveitaram o evento para conhecerem um pouco mais sobre a cidade dos sinos. Eu pretendo conhecer um pouco de São João del Rey, porque apesar de ter sido convidada várias vezes, é a primeira vez que eu pude vir a São João del Rey e realmente estou encantada com São João del Rey e espero poder ter algumas horas para poder desfrutar da cidade. E hoje nós vamos aproveitar um pouquinho lá, brindar e celebrar ao cerimonial e a esse concep que está maravilhoso nas nossas gerais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus